O que é disso que eu gosto e é disso que eu me engano Que o famoso Diego está forte, bebida, cavalo, branco E lá no final do ano é que voada com as perversas Só o que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linda, cinco, sete de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai dar Do veneno, com o cabelo e uma régua E a camisa do Palmeiras Tá bonitão, mas não gosta na Paulista É feita de paredão e a novinha tá na pista Do veneno, com o cabelo e uma régua E a camisa do Palmeiras Tá bonitão, mas não gosta na Paulista Aumenta o paredão e vem Oi, é que aqui nós fuma um, putaria, rola, filho Nove mil, bate com o mundo, vê quem vai dormir comigo É que é disso que eu gosto e é disso que eu me engano Que o famoso Diego está forte, bebida, cavalo, branco E lá no final do ano é que voada é com as perversas Só o que tá de peça que vai imbicar Puxei na minha, fui na linda, cinco, sete de pepeca Desce lá na boca, vê quem vai dar Do veneno, com o cabelo e uma régua E a camisa do Palmeiras Tá bonitão, Marlon gosta na Paulista É festa de paredão e a novinha tá na pista Do veneno, com o cabelo e uma régua E a camisa do Palmeiras Tá bonitão, Marlon gosta na Paulista É festa de paredão e a novinha tá na pista O cabelinho na régua e a camisa do Palmeiras Tá bonitão, mas não gosta na Paulista É festa de paredão e a dovinha tá na pista Vai doida aí da Rocinha